Já faz tanto tempo que tudo acabou Mas meu coração com uma solidão não se acostumou Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, oh vida de cano Tem alguma coisa aí pra eu beber Hoje já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, oh vida de cano Tem alguma coisa aí pra eu beber Hoje já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Não se preocupe se eu chorar Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Tem alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar